Sejam bem-vindos ao Golinho Esportes. Sejam muito bem-vindos ao Golinho Esportes. E faz um tempo que não tem um bate-papo, uma entrevista aqui no canal, e é uma das coisas que eu mais amo fazer, e hoje é muito especial. Vamos falar com o Rafael Gaglianoni, Rafa. Tudo bem com você? Beleza, Golinho. Com você. Primeiramente, obrigado por me receber aí no canal. Maior prestígio. Vamos bater esse papo. Puta, o prazer é todo meu, cara. Fico muito feliz, de verdade. Rafa, para quem não te conhece, uma breve apresentação. Quem é você e por que a gente vai conversar muito de futebol americano hoje? Então, meu nome é Rafael Gaglianoni, eu sou o ex-kicker da faculdade de Wisconsin. Joguei cinco anos na Big Ten e tive diversas experiências dentro do esporte. E hoje em dia, estou aí criando um canal agora chamado Touchdown Brasil. E estamos aí falando de futebol americano, falando de tudo isso. Então, estou aqui para falar com vocês um pouquinho disso aí. Puta, e vai ser legal demais. Só nos cinco minutos que a gente conversou, antes de começar a gravar, já teve um monte de coisa legal para a gente conversar. Eu não devia ter falado, mas eu falei que eu torcia para a Michigan, ele ficou um pouco triste. Vamos deixar esse bate-papo lá, mas depois a gente vai ter que falar sobre isso daí. Tranquilo, tranquilo. Mas, Rafa, como eu te falei, cara, tem muita gente que me assiste que não só tem um interesse gigantesco em como foi o seu processo de ter nascido em São Paulo e ter ido para os Estados Unidos e acabar jogando futebol americano, mas tem muita gente na idade que você tinha quando você foi para lá e que morre de vontade de fazer a mesma coisa. Então, como eu disse, você nasceu em São Paulo. E aí, conta um pouco para a gente disso. Nasci em São Paulo e até os meus 15 anos eu morei aqui em São Paulo. E foi com 15 anos que eu decidi ir para os Estados Unidos. Então, eu me juntei a uma empresa de intercâmbio esportivo. Utilizei o futebol nosso, o soccer, como ferramenta para poder ir para os Estados Unidos e viabilizar essa oportunidade. E lá eu acabei conhecendo o futebol americano. Então, eu não era um jogador que era fanático pelo esporte ainda aqui no Brasil. Na época de 2011 eu não conhecia muito, mas foi um esporte que me pegou já logo de cara. Acabei conhecendo a posição de kicker e fui introduzido a isso tudo. E exatamente isso aí que você falou é um dos pontos que eu quero estar aqui é para poder falar dessas oportunidades que existem. Eu acabei me esforçando dois, três anos e consegui uma oportunidade de jogar na Universidade de Wisconsin. Então, é uma coisa que para mim fica muito verdadeira, muito real essa oportunidade para brasileiros. Eu, como a gente falou um pouquinho antes, nunca fui o melhor atleta, não era o melhor jogador de futebol, mas as oportunidades aconteceram. Então, eu quero poder abrir essas portas para mais pessoas viverem isso tudo que eu vivi lá, porque realmente o futebol americano universitário é maravilhoso. Cara, sensacional. Então, eu acho que a primeira dica para o pessoal é ir lá no Touchdown Brasil. Touchdown Brasil, o canal, né? Exatamente. Então, a gente está no Brasil. O foco vai ser esse esquema? Falar um pouco sobre sua história? Trazer pessoas para isso? É, o maior foco é exatamente isso. É ajudar pessoas que gostam do esporte, seja de uma maneira de ensinar toques básicos ou também ajudar pessoas que estão buscando essa oportunidade. Eu acho que tem que falar de futebol americano universitário e aproximar o conteúdo para as pessoas que buscam isso. Eu acho que, da mesma maneira que você faz no seu canal, que é muito bem, que é de apresentar o conteúdo, poder dar conhecimento para essas pessoas que, às vezes, não tem onde achar, eu quero poder pôr uma luz no futebol americano universitário, nessa vivência e nas experiências que eu tive lá, para que mais pessoas comecem a acreditar que é possível, que tem um caminho para chegar lá. A gente tem o Caio Santos, que hoje em dia está na NFL e está jogando muito. Então, eu quero fazer esse caminho um pouco mais claro para as pessoas que sonham. E, ao mesmo tempo, também poder falar de NFL, falar de outras coisas que possam atribuir na vida da galera que curtiram o esporte. Sensacional, cara. Porque eu acho que quem conhece a NFL, o primeiro passo é ficar na NFL, mas muitos querem ir além, querem jogar. O que eu recebo de gente perguntando times aqui no Brasil e tudo mais. Mas, para mim, sinceramente, esse negócio de uma pessoa que não teve toda aquela base de futebol americano desde criança me parecia meio impossível. Pelo jeito, não é. Exatamente. E é isso que eu quero mostrar. Obviamente, eu fiz uma transição para a posição de kicker, que é um pouco mais fácil e mais tranquilo para você fazer a transição. Mas a gente vê cada vez mais atletas de outras posições, o Guzão chegando em um nível mais alto também. A gente vê que esse caminho é real e é uma possibilidade que é para todos vocês. Obviamente, o esporte no Brasil ainda está crescendo e está melhorando ano atrás de ano. Então, eu acho que isso daí é o que vai continuar acontecendo. Mais jogadores vão começar a ir para o nível universitário antes, como a gente falou, é a base para subir para a NFL. E eu acho que o primeiro passo ideal seria você fazer que nem eu fiz e chegar no high school, porque daí você já começa a pegar a vivência, pegar a experiência, fazer o pulo para a universidade. É onde você vai crescer muito dentro do esporte, aprender e poder evoluir. E daí, de lá, poder fazer o pulo para a NFL. Então, se eu puder ajudar um atleta que está assistindo esse vídeo, poder ajudar uma pessoa nesse caminho e nessa visão de que é possível, eu já me sinto realizado. Cara, eu tenho certeza que vai, porque a galera... Puta, eu digo por mim que é a pergunta que mais me fazem. Golinho, eu tenho esse sonho, eu quero jogar, o que eu faço? E eu queria falar com você justamente porque eu não tenho essa propriedade, assim, sabe? Então, isso é o que eu mais queria falar com você. Você foi no high school, você falou no sophomore, né? Você podia primeiro explicar, é uma coisa que eu sempre tive dúvida, freshman, sophomore, esses termos? Basicamente, o freshman seria o nosso nono ano aqui do Brasil. Então, sophomore year é o primeiro colegial, segundo, junior year, terceirão, é o senior year. Então, por que a gente vai para o high school e vai o quanto antes possível para os atletas que estão assistindo? Porque quanto mais você puder estar lá, aprendendo o playbook, poder estar na academia e competindo com as pessoas, que o esporte é mais real, onde você está competindo todos os dias. A gente sabe que a competição aqui no Brasil, às vezes, é um treino por semana, jogo de fim de semana. O esporte do futebol americano, como você sabe, é muito técnico. Tem muita coisa envolvida nesse treinamento. Então, quanto antes você puder chegar lá, melhor para o seu desenvolvimento pessoal. E também melhor para o seu lado de recrutamento, que é uma coisa que eu acho que a gente vai abranger também nos tópicos aí à frente. Mas esse lado de recrutamento, quanto antes você chegar nesse processo, mais fácil de você ter as visualizações dos treinadores. Mais fácil de ter a confiança das pessoas que você está produzindo. Porque muitas vezes, o brasileiro vai chegar lá e vai ter o time que é o JV, junior varsity, que é como se fosse o time B da escola, que é onde jogam os freshmen, primeiro, segundo colégio. O terceiro é o time que mais domina realmente o high school e as oportunidades para o college. Entendi, entendi. Caramba, é muita coisa legal para falar. Então, a primeira coisa, você disse que foi no intercâmbio já esportivo. Então, você já foi com o objetivo de jogar lá, só que o soccer, né? Sim. Eu acho que eu sempre tive essa visão de que eu queria ter essa experiência nos Estados Unidos, assim como muitos brasileiros têm. E eu sabia que eu não ia me tornar profissional no futebol. Porém, eu via isso como uma ferramenta para poder ir para os Estados Unidos, para ter um motivo de como isso vai ajudar nos custos financeiros. A gente sabe que o preço do dólar é sempre pesado para os brasileiros. Então, você achar uma oportunidade que possa viabilizar essa sua experiência, era o que eu gostava. Foi o que eu acabei conseguindo com o futebol americano, com o futebol, e depois conheci o futebol americano. Então, eu cheguei lá para ser zagueiro. Eu sempre fui zagueiro aqui, jogava salão, depois fui para o campo, e acabei fazendo a transição para os Estados Unidos. Mas lá a temporada só começava no spring, que é a segunda parte do ano. Então, o fall é dedicado 100% para o futebol americano. Então, eu cheguei lá e tive essa oportunidade de, ó, você não vai jogar agora, você pode começar o futebol americano se você quiser. Então, você tem essa introdução. E você já foi direto para o futebol americano? Você nem chegou a jogar o futebol normal? Então, direto não. Eu estava jogando o que é o chamado de club soccer, que é quando você joga para um time que não é da sua high school, para você continuar treinando fora de temporada. Como tem muitos esportes, e a base lá para os Estados Unidos são para todos os esportes, temporada de beisebol, temporada de basquete. Se você quer focar só em um esporte, você acaba jogando fora da sua high school durante os meses que não tem competição. Então, eu estava inscrito em um desses times, mas mesmo assim acabei conhecendo o futebol americano. E o head coach do futebol americano, como eu morava no dormitório, era um estudante que morava na escola, que é chamada de boarding school, que é uma das maneiras mais conhecidas para se estudar fora nos Estados Unidos. Ou você é um boarding student, ou você mora em casa de família. Então, eu morava no dormitório. E esse head coach me viu no dormitório, começou a me chamar para ir lá jogar, me viu jogando um futebol de domingo com os meus amigos, e ele viu eu chutando a bola e viu que tinha um pouquinho de diferença ali, e acabou me dando essa oportunidade para tentar ser kicker. Puta, que legal. Então, surgiu uma oportunidade, e isso que é o mais bacana, você foi agarrando as oportunidades, né? Isso é muito legal. E aí, desde que você... Foi cedo que você entrou no futebol americano. E aí, quando foi o ponto em que você falou, tá, de repente é esse o futuro. Ser kicker pode me ajudar, inclusive, na faculdade. Eu acho que logo no primeiro treino, para falar o porquê disso, eu fiz a transição para ser kicker. Então, eu sempre... Os meus melhores pontos de jogador de futebol sempre foi a bola parada, sempre foi bater a falta, eu sempre tive um pouco mais de força e precisão, e eram, na verdade, os únicos pontos fortes do meu jogo. Então, quando eu tirei kicker, eu vi que tinha essa relevância muito forte, era exatamente o que eu estava fazendo. Então, eu me senti muito confortável com a posição. E logo de cara, os treinadores falaram, ó, você está chutando bem, isso daí é um pouco acima do normal, você está fazendo um chute de 50 jogas com frequência, você começou agora, então eu não acho que você tem um potencial. Não caiu a ficha até o momento que eu fui para os training camps, que é quando você vai competir, tentar ser ranqueado para ver mais ou menos a competição dos Estados Unidos. Então, eu fui fazer... Eu lembro que eu fui para um camping em Atlanta, Georgia, e tinha 200 meninos. Nesse camping, eu comecei a me destacar, eu consegui fazer finais dos torneios ali, e ali foi onde caiu a ficha de que, pô, se eu estou me destacando aqui, eu tenho essa oportunidade de fazer essa carreira virar. Caraca, que legal. Puta, que legal. Porque essa é uma dúvida, né? A gente que acompanha mais a NFL, assim, a gente sabe que do college tem o combine, não sei o quê, e aí tem o draft, e kickers são menosprezados, mesmo sem aspas, assim, né? Na verdade, são no draft. Mas, é uma coisa muito interessante do high school para o college. Como é que é essa seleção? Como é que o Wisconsin chegou em você, assim? Basicamente, como eu te falei, eu fui para esses camps, tem 20 lutadores que já são conhecidos no mercado de chutadores, e eles têm a moral de falar, ó, esses daqui são os top 10 kickers, ou os top 25, então você quer sempre ranquear, isso vai ser a primeira coisa que os treinadores vão ver para começar a te recrutar. Então, eu fui para esses camps, comecei a performar bem, cheguei a ser ranqueado o número 3 da minha classe, então, na classe de 2014, o pessoal graduou em 2014, e foi ainda naquela época que, como você falou, o kicker é sempre muito menosprezado, então, não é que tinha bolsa toda hora, que, pô, é top 50, você vai receber bolsa, então, era, na verdade, os top 10, top 5, que estavam recebendo bolsa. Então, eu tentei me manter ali naquela área, e acabei indo para campings das faculdades, então, a faculdade faria um camping que, vai, teria 200 atletas, e todos os atletas estão querendo buscar uma bolsa de estudo, então, você vai lá, compete, todos os treinadores estão assistindo, se eles gostarem de você, eles começam a te recrutar. Uma outra maneira de chegar lá também é pelo seu game filmers, as suas fitas que você vai ter de high school, então, se você começar a performar durante os seus jogos, fazer chute de longa distância, ou se você é um outro jogador, começar a fazer bastante tackle, isso tudo vai pôr o seu nome no mercado. Eu dei muita sorte de estar no estado do Tennessee, então, para o futebol americano, é um hotspot ali, porque é no meio da SC, Entendi, entendi. Por estar numa private school, tinha muitos jogadores que estavam sendo recrutados, então, já vinham outros para assistir os jogos, e eu meio que dei sorte de estar ali no meio. Caraca, sensacional, legal, legal. E aí, já foi direto, porque eu quero traçar essa jornada, porque isso é o que mais me fascina, assim, foi direto o Wisconsin. Eles te chamaram? Então, eles me chamaram, eu tinha uma outra proposta da MC State, North Carolina State, tinha propostas de Arkansas, tinha proposta de ser o Alcon na LSU, então, foi um processo que, assim, dos dois anos, eu joguei o meu sophomore year, comecei a me destacar, o meu junior e senior year, segundo e terceiro ano do colegial, foi quando eu comecei a ser recrutado, então, eu ia em visitas de recrutamento, conhecia os treinadores, conhecia as facilities, começava a entender aonde que eu me adaptava mais, ah, que tipo de programa que eu me vejo morando. Esse processo foi evoluindo, daí, se eles estão realmente interessados, eles começam a te trazer para o official visit, onde é só você, não tem outros atletas, eles fazem, você pode fazer um treinamento lá, e daí, depois, eles te oferecem. Então, é esse processo que eles vêm meio te namorando, todos os coaches estão te trabalhando, você recebe carta de várias faculdades, todas te chamando, te chamando para ir lá conhecer o programa, e se começar a engrenar e eles tiverem interesse, eles vão começando a fazer as ofertas. Puta, isso é muito interessante. E aí, no caso, e é uma pergunta muito leiga, realmente não faço ideia, no caso de uma faculdade te chama, ela te chama porque ela quer te dar uma bolsa para você jogar e estudar lá de graça. Sim. É literalmente isso. No futebol americano, é exatamente isso. Quando você tem uma bolsa, a bolsa tem que ser de 100%. Então, com a alimentação, tudo que você vai fazer na faculdade é coberto pela universidade. Por quê? Porque você, como atleta, acaba gerando muito dinheiro para a universidade. Entendi. Eles não podem pagar. Então, a maneira que eles te fazem uma oferta viável é isso. Você vai vir para cá, você não vai ter que se preocupar com nenhum gasto, e você vai fazer uma educação muito boa que vai te dar essa base para o futuro. Então, esse é o modelo. Porém, tem também a oferta de walk-on. O que isso daí quer dizer? Que nem a gente assistiu no filme do Rudy, se você já assistiu esse filme. Já. Você tem a oportunidade de ir para a faculdade fazer o teste e entrar. O walk-on é basicamente você já foi selecionado para esse teste. Eles te querem na faculdade mais para um time de treino. Obviamente, você tem a oportunidade de evoluir até o time que viaja, o time titular. Mas a sua função para começar é um time de treino. Então, você é chamado de walk-on e é mais para dar uma base para a equipe. Tá, entendi. Entendi. Legal. E aí, você... Desculpa, não entendi essa parte. Não, só para confirmar. Então, tem esses dois tipos de oferta. Entendi, entendi. E aí, o que aconteceu foi? Você começou a receber essas propostas, analisou e decidiu o Wisconsin. Eles te pagam e aí... Perdão, você mudou de onde você estava? Você falou que estava na Georgia nesse momento. Eu estava no Tennessee. E de lá... A partir do momento que eu graduei, eu graduei em maio. Daí, eu fui, passei já o verão em treinamento e já comecei a morar em Wisconsin. Daí, você já vai para a faculdade, já faz treinamentos para a faculdade durante o verão em preparação para a temporada, porque você gradua e tem esse tempo de dois, três meses para se preparar para o ano inteiro. Então, principalmente, se você está tentando jogar no primeiro ano e não fazer o ano de redshirt, é muito importante você chegar lá cedo e já começar a se acostumar com os treinos, modalidade, de jeito que eu amo da galera e tudo isso. E isso que você falou é interessante também, o redshirt. Explica para o pessoal o que é isso. Basicamente, o redshirt year é um ano que no futebol americano é muito utilizado como um ano de adaptação. Muitas vezes a gente vê atletas que chegam de 17 a 18 anos e a gente sabe que na faculdade você pode jogar até os seus 25, 24 anos. Então, tem uma diferença muito grande de você chegar lá novato. Muitas vezes você está em uma escola pública nos Estados Unidos, não tem um treinamento forte. A gente sabe que o futebol americano é muito físico. Então, quando os atletas chegam lá, tem essa adaptação de um, você tem que aprender o playbook, que é muito denso, tem muitas jogadas. E dois, você tem que fisicamente chegar no nível dos outros atletas que já estão com o corpo formado, já tem uma base de estrutura. Toda a equipe técnica de academia que tem sete, oito treinadores focados nisso, você tem um treinamento muito forte. Então, tem esse lado de adaptação que é muito bacana. Então, você não tem que sair da high school dois meses, se preparar e estar pronto para jogar. Você pode ser um jogador que vai se desenvolver durante o ano inteiro, você não vai viajar, mas você vai estar lá todos os treinos, vem toda a parte da temporada. Você pode ir para o bowl game, mas daí, no ano seguinte, é quando começam os seus danos de elegibilidade. Porque, falando em elegibilidade, você tem só quatro anos para jogar. Tá, beleza. E aí, inclusive, quando eu estava pesquisando esse negócio de red shirt, chama isso porque, literalmente nos treinos, o cara usa uma camisa vermelha, que é tipo, não bate naquele cara ainda, né? Então, tem isso aí em algumas faculdades, na nossa a gente não utilizava, principalmente porque red shirt para a gente era meio que, ó, você não vai jogar esse ano mesmo, então vai lá, vai aprender, vai fazer outro time de treino. Muitas vezes, quando a gente faz o treinamento lá, você está se preparando para uma Alabama, você faz todos esses jogadores do seu treino, estudar e usar as camisetas do time de Alabama. Se o Derrick Henry está jogando com a 27, ali, o running back do banco, que vai ser o time de treino, vai estar com a 27. Então, eles são muito cuidados para essa área de treino, de preparação. Ah, legal, legal. O próprio Bill Belichick, antes de enfrentar o Seahawks, eu acho que ele pegou um dos caras do practice squad justamente para isso. Ó, você vai fingir que você é o Russell Wilson para a defesa defender. Da hora. E aí? E é o que a gente faz toda semana, porque a gente sabe, a gente jogou a Armin uma vez, que é triple offense, então, é um modelo completamente diferente, ou quando você joga, um running quarterback, você tem que preparar. Então, o time de treino, obviamente, acaba sendo focado simplesmente em fazer o papel das outras equipes. Então, crendo ou não, eles acabam aprendendo bastante também, mas eles são muito utilizados para a preparação da equipe para os jogos, porque, como a gente sempre fala, o futebol é muito técnico, tem muita skin, né? Cara, que interessante. Eu tenho certeza que o pessoal está pirando. E aí, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, a questão de ser kicker e o que faz um bom kicker. mas antes, eu quero falar de você na faculdade, porque isso é uma das coisas que eu mais tenho curiosidade. Tipo, uma dúvida que o pessoal tem muito. Você está na faculdade, você, óbvio, isso é um pouco óbvio, mas é uma dúvida que o pessoal às vezes me pergunta. Você estuda também, porque você está na faculdade. Como é que é isso? É tipo, durante o dia, aulas, e aí treino, fim de semana? E eu vou ser bem sincero, isso daí rola, obviamente, você está indo lá para estudar, e isso depende muito de qual faculdade você vai. Acho que a gente viu esse ano, não sei se você acompanhou, quando aconteceu o remodelamento do locker room de LSU, um locker maravilhoso, e ao mesmo tempo os estudantes estavam reclamando que a library estava toda destruída, a biblioteca. Ah, entendi. Então tem esse lado de que você vai para uma escola da SC que é 100% focada no esporte, vão ter certas aulas que os professores vão dar aquela ajudadinha para o estudante atleta. Porém, se você vai para as escolas, por exemplo, o Wisconsin é uma escola top 25 pública dos Estados Unidos. Então, quando você está fazendo o comprometimento de ir para o Wisconsin, os senadores já querem uma pessoa que está vindo de uma escola mais séria, que tem essa mentalidade de que não estou aqui só para jogar, vou fazer o estudo também. Então isso é uma parte que você acaba vendo e se posicionando no seu processo de recrutamento também. Então é uma coisa que você vai poder escolher. Você pode ir para uma faculdade que meio que dá uma abacalhada e a gente vê pós-junior college e o last-hand school que realmente você vê que não aparecem. E isso é um nível mais baixo. Você pensa no nível mais alto, tem regras, tem níveis que você precisa estar para você poder jogar no bowl game, para você poder estar competindo durante a temporada. Você tem que ter uma certa média de nota. Então, eu lembro que quando eu cheguei freshman year, o seu primeiro ano na faculdade, a gente tinha que toda vez que entrava na aula tinha uma pessoa que era do time de futebol americano ali só assinando. Rafael chegou na aula, foi embora, estava no horário. Então tem esse comprometimento de que você está lá para estudar. O seu primeiro plano é estudar. porém, tem a realidade que você está jogando num esporte que é basicamente profissional. No sábado, na sexta, você está estudando e no sábado você vai estar jogando num estádio de 100 mil pessoas. Então você tem que aprender a pôr isso aí na balança e fazer esse time management. Então, conseguir fazer todas essas coisas. Porém, a ajuda que você tem da faculdade, o setup que eles te dão para você ser bem sucedido é muito bom. Então você tem aulas de apoio no que você precisar, você tem hora certa durante o seu dia para fazer o study table, que é o horário dedicado só para o estudo. Então acho que até como você estava perguntando na nossa rotina como são as aulas, você escolhe a sua grade de aulas, dependendo do seu major e como você vai decidir a sua carreira, que nem aqui no Brasil. Então você pode escolher, ah, eu quero fazer aula até o horário. Porém, você sendo atleta, você já sabe que o seu horário de treino é das sete da manhã até a um e meia e você vai estar lá treinando. Depois você sabe que das cinco às seis você vai ter film room, film room study. Então você vai estar lá estudando filme, você vai estar fazendo film room com o seu coach e depois você tem um study table que é das oito às nove. Então tem os horários que já são marcados que você é obrigado a fazer com o time e tem os horários que são, dentro desse horário você pode escolher as suas aulas. Se você quer pôr cinco aulas na segunda, duas na terça, você acaba modelando, mas você tem esse certo bloco de horário que você pode utilizar. Cara, e que legal saber que o Wisconsin, eu imagino que outras também, eles querem tanto que o aluno também foque na parte disso, né? Porque, tipo, a gente vê os atletas da NFL, por exemplo. Eu já me peguei pensando, cara, o Tom Brady terminou a faculdade? Sabe? E isso é uma coisa que a gente não sabe. Eu queria te perguntar isso, tipo, a gente vai lá pra frente e depois volta um pouco. Quando chega nesse ponto, Trevor Lawrence, por exemplo, que pode ir pro draft do ano que vem, mas que ainda pode ficar mais um ano, como é que fica os estudos desse cara? Então, basicamente, uma coisa que é legal falar que provavelmente a galera não sabe é que as faculdades dão a oportunidade de, mesmo você indo pra NFL e perdendo o seu último ano, você pode voltar depois e eles ainda vão pagar e você pode finalizar os seus estudos. Então, a gente vê os faculdades da NFL que, durante a off-season, voltam pra escola ou fazem cursos online pra continuar e pra graduar. Então, é muito legal, por exemplo, a gente fala da Michigan que você torce que, pra mim, faculdade horrível, mas beleza. Pô, elas têm uma estrutura maravilhosa também de entender que o estudo é importante. Eles sabem que a NFL é conhecida por not for long, não por muito tempo. Então, eles sabem que mesmo se o atleta for jogar dois anos, se machucou, daí o cara não vai ter um diploma pra poder fazer alguma outra coisa. Não, eles querem dar essa base pra você poder evoluir e quanto melhor e mais bem sucedido você for, melhor é a visão pra faculdade também. Eles têm essa visão de que muitas das pessoas que estão trabalhando ali no office, no escritório do futebol americano são ex-jogadores, são pessoas que querem ver você evoluir. Então, eu acho que isso é o lado mais bacana que eu queria passar pra todo mundo do college. É um momento ali, um ambiente que eles querem que você cresça como pessoa, que você cresça como estudante, que você cresça como atleta porque eles passaram por aquilo. Eles querem... É diferente de você estar no NFL que é você errou o chute, você está cortado. Não, no college é esse desenvolvimento. Você está fazendo um comprometimento do que você vai passar quatro ou cinco anos da sua vida. Então, não é que você está lá e você é só mais um. O coach está fazendo um comprometimento com você também de, pô, eu vou dar o meu melhor. A faculdade vai oferecer as melhores oportunidades pra você dentro e fora do campo. Isso é muito legal porque a NFL, o objetivo é ganhar o Super Bowl todo ano. É um objetivo. A faculdade, não. Você está treinando pessoas pra vida mesmo. E eu acho que é uma ilusão que o pessoal do Brasil tem, mas eu imagino que muita gente nos Estados Unidos tenha de que cheguei na NFL, acabou, eu posso relaxar. Sendo que a vida útil na NFL tem uma média de, sei lá, três anos. É muito raro os jogadores muito longevos, né? Exatamente. Isso é o que eu acho bacana. Eles dão essa estrutura e é um caminho diferente do que a gente vê aqui no profissional do Brasil. A gente vê quantos jogadores que estouraram e foram de seleção brasileira e hoje em dia não tem dinheiro ou hoje em dia estão marcados por causa de outras situações. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo pra quem tem um interesse e tá cogitando ir pros Estados Unidos. Cara, lá eles dão esse outro caminho que não é só o esporte. Eles vão te dar toda a estrutura pra você ser o melhor atleta que você pode ser no esporte. Mas se isso não acontecer que nem não aconteceu pra mim de chegar na NFL, eu tenho a base de poder fazer outras coisas, de poder seguir a minha vida e ter oportunidades na área de trabalho. Isso é sensacional. Cara, de verdade, eu tô aprendendo pra caraca. Não é só porque você viveu tudo isso, mas você fala muito bem, você tá me dando uma aula aqui e eu fico muito feliz de poder trazer isso pro canal porque muita gente vai aprender também. Mas aí, saindo um pouco da aula, eu quero que você me fale, qual é a sensação sensacional de jogar num estádio pra 100 mil pessoas, cara? Ah, é até difícil de pôr em palavras o sentido que é aquela corrida quando você tá saindo do locker room, entrando no campo, que já tá todos os... Pô, você sabe que ali é um momento que vai acontecer, eu até fico arrepiado de lembrar agora. Pô, já estão todos os seus companheiros de time pulando, você sabe que você treinou o ano inteiro pra chegar naquele momento, você sai daquele estádio de 100 mil pessoas que você... pra mim sempre foi surreal, porque não foi uma coisa que eu sonhei ou que eu achei que eu ia um dia conquistar e poder viver, então, cada momento que eu tava ali, eu queria aproveitar e queria curtir muito e, cara, não tem como pôr em palavras isso tudo, você tá ali com os seus companheiros de time, as pessoas que você tá crescendo junto e ver eles fazendo uma jogada, fazendo uma interceptação, recebendo um touchdown, você poder curtir esses momentos, eu poder fazer um chute, ganhar um jogo, essas coisas não tem como você pôr em palavras, são momentos que realmente só o esporte te proporciona e tá com pessoas que você gosta, que você quer ver serem bem-sucedidas e, pô, ter família no estádio de 100 mil pessoas, ter amigos que não tem que visitar, tá jogando numa Michigan, eu tive a oportunidade de jogar na Big House, pô, você ir num estádio desse que é histórico, você vê desde criança, mesmo que você não acompanhava o esporte, você sabe, que a Big House é a Big House, e pô, escutar os ruídos de 110 mil torcedores gritando, você ir fazer um chute e escutar todo mundo querendo te baiar, cara, pra mim isso era sensacional e eu curti muito aquela vivência. Eu nem imagino, assim, deve ser uma sensação muito maluca e eu acho que tem muita gente que tá começando agora a acompanhar a NFL no meu canal, então eu acho importante falar isso, de que às vezes você pensa que a universidade é um nível abaixo e talvez tecnicamente, porque muita gente pouquíssimos vão pra NFL e tudo mais, mas nem de longe é abaixo, é um nível abaixo, até porque a NFL, os caras, eles colocam um limite pro estádio, não sei o que, no college, a gente não tá exagerando de falar de 100 mil pessoas, é mais até, e é isso toda semana em alguns lugares, cara, é um espírito, uma sensação muito diferente e na minha opinião muito mais incrível que é a NFL. Com certeza, eu acho que pra falar disso, você pega exemplos, por exemplo, jogando na Big Ten, você joga no estádio de Ohio State, 115 mil pessoas, você vai no estádio de Nebraska, que são 95 mil pessoas, mas é um estado que não tem um time da NFL, não tem um time que eles possam torcer, então todo mundo ali do estado torce pro time de Nebraska, todo mundo vem pra assistir o jogo, e é uma região que conhece muito o esporte, então, pô, você vai em alguns estados, chegou na hora de chutar, os caras já, vamos comprar uma cerveja, vamos fazer, não, em Nebraska, em estádios que são como esse, os caras estão torcendo ali todas as jogadas entendem, tem essa vibração, e tem o lado de que muitos torcedores são pessoas que fazem parte, ou fizeram parte da faculdade, puderam, pô, eu fui pra Nebraska, fiz esse curso, eu sentava do lado dos estudantes, então tem um lado emocional muito maior, tem um attachment com o time da faculdade muito grande, então é bacana você poder chegar lá e ver três gerações de torcedores e saber que o sonho daquele menininho é ir pra aquela faculdade, e você vê que é muito legal, porque tem esse lado também de que não é um business, não é que a galera tá ali pra um cortar a cabeça do outro, então o relacionamento entre os companheiros de time é muito bom, porque você, óbvio, você tá competindo pela sua posição, mas você quer que o seu time ganhe, você quer criar isso aí junto, você sabe que você tá ali pros próximos 4, 5 anos, esse cara que você tá competindo em posição, às vezes é o seu roommate, é o seu melhor amigo, então você tem esse relacionamento muito bom, que às vezes eu converso com a galera da NFL, dos meus amigos e companheiros de time que estão lá hoje, eles falam que a vibe dentro do locker room é completamente diferente, você tá competindo por uma posição, você tá ali brigando por como você vai sustentar a sua família, do mesmo jeito os treinadores, eles não tão pensando, pô, eu quero que esse cara cresça dentro do programa, eu quero que esse cara esteja feito, não, esse cara ou ele vai produzir ou ele tem que sair, senão eu vou ser expulso daqui, então tem essa mentalidade muito diferente e realmente eu acho que o fanatismo da galera, principalmente, eu comecei a ser introduzido na região do Tennessee, então era a SC, era a Alabama, era a LSU, eram faculdades que, pô, é muito mais forte em certas áreas dos Estados Unidos do que uma NFL, não é? Que nem a gente tá na Flórida e tem três times na NFL, era ali, Alabama é o Alabama, todo mundo do estado e da região curte aquela faculdade. Total, cara, eu acho que você exemplificou as duas coisas que mais fazem o college ser tão grande, que é, muitos lugares não tem time da NFL, é só pensar que são 50 estados e 32 times, então nem seria possível, e também a questão de a ligação mesmo, você se sente muito mais próximo do que um time da NFL que parece distante pra caramba, isso é, puta, isso é legal demais, isso só exemplifica. Me fala uma coisa, curiosidade besta, a gente já volta pra um assunto mais importante. Por que que não tem bandas na NFL? Eu amo as bandas, cara, eu amo isso. E a banda, pra falar um pouquinho delas, eles recebem bolsa também, eles têm essa estrutura, e cara, eu curtia demais a banda também, tirando os momentos que eu tinha que aquecer ali no halftime, eles me atrapalhavam um pouquinho, mas fazem um trabalho absurdo, eu acho que os meus pais também sempre foram um dos pontos mais altos do game day, da experiência, que a banda, as formações que eles fazem, os desenhos, eu lembro que quando eu tava sendo recrutado, indo no jogo pra assistir, eu sempre curtia muito, pô, são 100 pessoas ali juntas fazendo tudo, uma puta sonzeira, eles fazem só com todas as melhores músicas, e deixa a atmosfera do jogo muito mais viva, a torcida tá cantando junto com a banda, a galera tá junto, então tem essa, essa parte que é mais vibrante. Isso é sensacional, e eu imagino que seja super competitivo, inclusive pras bandas, pro cara ser da banda da faculdade, deve ser um microcosmo ali disso, né? Com certeza, porque querendo ou não, pra uma pessoa que, pô, a família inteira sempre foi pra Wisconsin, você sempre foi pros jogos, mas você não tinha o dom de ser jogador, você tinha o dom de ser músico, que nem você tem outros mil, então você ainda tem que competir pra ganhar o seu lugar ali também. Puta, imagina. De nível muito alto, eles estão ali performando em estágios de 100 mil pessoas também, então eles têm que ter essa preparação, eu lembro que a gente tinha pros treinos, eles treinavam num campinho do lado, você via, eles eram tão dedicados quanto a gente, eu acho que mostra na hora da apresentação deles também, então eu sempre, eu dou muita moral pra banda e eu acho que funcionava muito bem. Que legal, e aí a curiosidade, mais uma vez, pro pessoal que não conhece tanto, de que antes, quando o Super Bowl não era super pop e de trazer bandas e artistas pop, muitas vezes eles traziam bandas de faculdade pra fazer o show do intervalo, né? Então, até porque o College é muito mais antigo que a NFL. Sim. Isso é muito interessante. E tem esse lado que é realmente, por exemplo, o mestre da nossa banda já tava na nossa faculdade há 50 anos, então o último ano dele foi o ano passado, então ele tem toda essa história, tem a tradição, então as faculdades, você olha a banda de Ohio State, a banda de Michigan, são bandas que são conhecidas como, se eu sou da banda eu quero ir pra essa faculdade, então tem isso também, que eles são dedicados. eles têm esse lado de essa é a melhor faculdade de banda, essa é a melhor apresentação de halftime, então tem um lado que o evento é tão grande, é tão bacana que acaba abrindo espaço pra muitas pessoas. Puta, e aí você chegou aonde eu queria chegar, estamos falando de coisa muito bonitinha, vamos pro sangue agora. Eu torço pra Michigan, eu tenho um amigo Léo Andrade que faz vídeos também que torce pra Ohio State, fala um pouco da rivalidade, cara. Cara, a rivalidade era irada, assim, não é, eu jogando em Wisconsin eu não encarei uma rivalidade que é Michigan e Ohio State, que é, na minha opinião, a maior rivalidade do esporte, mas sempre quando você tá jogando contra um time que é Ohio State contra um time que é Michigan, você sabe o peso que aquele uniforme tem, você sabe o que uma vitória contra aquela equipe representa, o que representa você poder ir numa big house e ganhar aquele jogo, e principalmente na era que eu joguei, que foi o começo dos playoffs, então cada uma dessas vitórias tinha um peso muito maior. eu acho que Michigan eu tenho uma história e um resultado muito melhor contra eles que contra o Ohio State. Michigan eu ganhei um e perdi um. A gente perdeu na big house no meu último ano, mas ganhamos em casa, acho que 37 a 21, então foi um jogo legal, pô, a gente, ganhar de Michigan é sempre bom, eu sou fã do Tom Brady, então acompanhava Michigan já há muito tempo, é aquele capacete que é iphone, aquele uniforme que você vê, você fala, caramba, eu estou jogando contra Michigan, então é uma coisa muito especial essa rivalidade de você estar ali e estar vivendo aquilo e poder fazer parte um pouquinho daquela história que é tão grande e tão especial. Contra o Ohio State, cara, eu não sei o que falar, eles são o nosso pior time para enfrentar, todas as vezes que a gente jogou contra eles a gente perdeu, eles acabaram com os nossos sonhos acho que três vezes no ano de 2016 a gente estava chegando invicto na final do Big Ten 12 vitórias na temporada regular a gente sabia já estava contado como o número 4 do time dos playoffs então a gente sabia que se a gente ganhasse aquela final da Big Ten a gente iria para os playoffs ia ser um feito histórico você sabe o peso que é jogar num jogo de playoffs então a gente estava ali na porta perdemos por um touchdown para eles no ano seguinte a gente jogou em casa contra eles foi para a double overtime e perdemos então o Ohio State é um time que assim eu não suporto eu não respeito ninguém que curte o Ohio State eu sou amigo já não gosto mais dele o Ohio State para mim me trava aqui na garganta isso é muito interessante cara de verdade e antes da gente chegar no final da jornada da faculdade e tudo mais você já deve ter jogado contra não só contra mas junto com uma galera que hoje a gente vê nos domingos eu queria que você destacasse um, dois alguma coisa que um cara que você falou com ele foi muito legal alguma coisa assim não só dos Badgers mas também de outros times que você enfrentou vou começar então por outros times eu acho que um cara que está estourando hoje em dia que é o Derek Henry e eu lembro e eu lembro da interação a gente jogou o nosso primeiro jogo no AT&T Stadium no estádio do Dallas Cowboys então foi aquele primeiro jogo de temporada jogo de abertura que é aquele amistoso não amistoso é o jogo fora da sua conferência mas que conta bastante porque é um time de muito peso então a gente jogou e o meu parceiro de quarto TJ Edwards pro Indy Linebacker pro Philadelphia Eagles era o primeiro jogo dele então ele estava começando e logo de cara em Inside Linebacker tinha que ir de frente com o Derek Henry eu lembro de semana inteira antes na prévia o verão inteiro ele me mostrando as fotos desse cara e eu falei meu, olha o tamanho desse cara olha o tamanho do braço eu falei não, mas não deve ser tão grande a foto deve ter dado uma valorizada cara, eu lembro que ele fez dois touchdowns foi o ano que ele acabou ganhando o Heisman e ali naquele dia eu já vi ele eu falei cara, joguei contra muitos jogadores bons joguei contra Saipon Barker Ezequiel Elliott e o Ramsey mas o Derek Henry foi um que eu olhei eu falei esse cara não é desse mundo foi apertar a mão dele no final do jogo eu não tenho a maior mão do mundo mas a mão dele juro que deu duas na minha quando fechou eu olhei assim pra cima cara, deu até medo eu torci pra ele não ficar bravo ali pra não dar nada porque o cara era grande cara, que demais isso e continuando desses jogadores jogando contra Saipon Barker você vê o pisco do cara que é diferenciado ele tem aquela panturrilha desse tamanho esse cara foi feito desenhado no Madden pra você ser um jogador de futebol ser um running back então você tá vendo esses caras todo sábado todo jogo jogando contra George Piro em Iowa aquele cara que você vê que ele já é é uma mentalidade um pouco diferente o cara ele é loud ele gosta de gritar gosta de falar umas besteiras então eu lembro de você tá indo chutar o cara tá tentando gritar pra você contra você da sideline dele ele é desses jogadores então ter experiências assim foi absurdo e pô querendo ou não o college é a base então você tá jogando contra esses jogadores você tá jogando contra a LSU jogando contra a Jamal Irons jogando com todos esses caras porque pô ter essa competição eleva muito o seu nível e pra voltar agora pro lado de Wisconsin jogadores que eu pude ter histórias e compartilhar momentos eu acho que obviamente o meu parceiro de quatro que eu vivi cinco anos e hoje em dia é titular linebacker do Eagles que é o TJ Edwards pô, foi duas vezes ao American na faculdade de Wisconsin eu pude ver ele crescer de começar a jornada dele de red shirt depois ganhar a posição depois virar o American hoje em dia tá na NFL e jogadores como o TJ Watt que hoje em dia tá estourado tá destruindo o top 20 e o que eu acho mais legal dessa trajetória do TJ Watt foi que quando eu cheguei lá ele era tie-rend então ele não era um jogador de defesa e o meu treinador era treinador de special teams e tie-rend então como eu cheguei lá novato ele era um ano a mais que eu só que ele tinha machucado no primeiro ano então ele tinha jogado ele tinha muita moral na faculdade então ele sentava na última mesa e eu como tinha chego naquele ano também sentava do lado dele os dois então pô pude ver ele crescer sempre fui muito amigo dele e daí no segundo ano dele na faculdade ele acabou indo pro lado de defense band e lá ele começou a destruir obviamente pegando informações com o TJ Watt com o irmão dele também então isso já deu uma base muito grande pra ver ele no ano que a gente jogou 2016 que foi esse ano que a gente foi 12x0 no começo da temporada cara foi o ano que ele estourou foi o ano que ele pôs o nome dele no mercado que a galera falou é first round pick agora e agora ver a transição dele de chegar na NFL e o que ele tá fazendo e ter visto ele crescer literalmente é muito bacana é o que me faz dar gosto de querer assistir os jogos da NFL pô cara que demais porque só de você falando me brilha os olhos de imaginar tudo isso tudo que você viu cara as histórias que você vai contar pra filho pra neto é uma coisa que eu acho inacreditável e cara eu acho que o mais bacana é isso você tava num um environment que é muito é muito difícil você tá fazendo treinos que eles estão exigindo o seu limite do lado físico então você tá ali uma hora você quer desistir daí vem um cara desse te motiva a continuar e vice-versa então o laço que você vai criando com essas pessoas crendo ou não é um comprometimento você tá ali 5 4 anos do lado do cara tá ali todo dia vendo ele então você vê quem ele é de verdade você acaba criando um laço de convivência muito forte então poder ver essas pessoas que você fala pô meu irmão meu amigo e é diferente do Brasil eu conheço um amigo meu que virou pro lado profissional do futebol e cara mesmo assim eu não pude acompanhar a carreira dele quando você tá jogando no universitário do meu time eram 7 ou 8 jogadores que vão pra NFL todo ano então você sabe que você tá ali no meio da galera você tá aprendendo meu primeiro ano eu cheguei pô eu pude aprender do Melvin Gordon um jogador que foi também no primeiro ano poder treinar e ver o que ele tá fazendo de certo o que ele tá fazendo na academia te motiva a querer fazer também pra você chegar nos seus sonhos claro lógico cara lógico e na moral eu podia ouvir você falando isso por horas assim eu acho sensacional mas só pra voltar pra sua história eu queria saber como é que foi o final de faculdade essa loucura que eu imagino que seja pra todos os jogadores de ver a NFL e tudo mais e pro futuro cara porque isso foi bem recente na verdade né então o meu final foi bem bacana eu tive alguns anos que foram muito bons em relação a números praquitas então eu tive alguns game winners que me deram essa visão de ó esse daí pode ser um jogador que pode chegar na NFL então não sei se você conhece mas existem os bowl games depois pros seniors então é senior bowl o east west e o NFLPA então por exemplo eu fui chamado pra jogar no NFLPA bowl que era um jogo você passava a semana inteira em Los Angeles a gente jogou no estádio do Rose Bowl então você tá ali no meio de 100, 200 jogadores que tão sendo já pré-selecionados pra ser levados pro draft pra ser levado pra outras áreas então jogadores que passaram por isso por exemplo o Caio Santos passou por esse mesmo bowl game o Josh Lambo e outros kickers passaram por esse processo então isso me deu confiança de que pô eu tô no lugar certo eu fiz o suficiente no college pra ter uma oportunidade eu acabei tendo algumas lesões durante meu tempo no college até um ano que eu tive que parar e voltar no ano seguinte então eu já tinha esse lado de lesão que me preocupava um pouco de será que eu vou conseguir chegar na NFL será que eu não vou e por saber que o esporte é de muito contato na minha posição é um esporte de muita repetição eu sabia que ia ser difícil por ser um problema na minha coluna então eu já tinha essa mentalidade que eu ia dar no máximo pra tentar chegar na NFL mas sabendo que a lesão poderia me segurar e foi o que aconteceu depois desse jogo no Rose Bowl no NFLPA eu lembro de ter um processo de reunião de fazer teste de falar com o scout de fazer tudo isso de receber mensagem de ó você vai fazer um underleague teste e cara isso tudo foi um processo muito doido de que os caras estão me perguntando tudo da sua vida e você entra numa sala eles pedem pra você memorizar 4 ou 5 palavras daí conversam 40 minutos com você e na saída eles falam quais são as palavras quando você saber quanto que a sua mente é avançada quanto que você consegue processar ao mesmo tempo que isso reflete muito no esporte então eu passei por todo esse processo e pude ver a lesão acabou vindo logo depois dessa semana então eu tive que a cirurgia eu já estava a um ponto do esporte que eu sabia se eu tivesse mais uma cirurgia não ia dar pra eu subir mas ao mesmo tempo foi uma coisa que eu já tinha essa visão por já ter me lesionado logo no começo da minha carreira no college e ter visto os jogadores por ser um esporte de contato que acabam nem finalizando o college ou jogando só um ano na NFL eu tinha essa visão de eu vou aproveitar ao máximo a oportunidade que eu tenho sou muito abençoado de estar podendo viver isso daqui se tem um brasileiro que jogou dois anos de high school e agora está jogando nesse nível então eu tentei aproveitar ao máximo e não me peguei muito de ou eu tinha que ter chego na NFL pra estar feliz ou tinha que ter acontecido comigo não eu sei que pelo menos se essa história poder abrir portas pra mais pessoas tenham oportunidade mais jogadores como o Cairo chegarem lá eu acho que isso já me deixa feliz saber que o esporte dá tanto pras pessoas deu tanto pra minha vida tanto de amizade de vivência de experiências educação que vem junto então pô eu cresci tanto porque eu quero poder abrir isso pra mais jogadores e se eles conseguirem chegar na NFL melhor ainda porque daí tem mais razão pra gente assistir e mais o esporte vai crescer no Brasil cara cara que demais que demais de verdade eu fico muito feliz porque não só por você contar toda essa jornada mas pela sua intenção de abrir portas assim porque eu tenho certeza que você vai abrir demais eu lembro que quando eu comecei a assistir a NFL Brasil na NFL era quase nulo assim hoje ainda é muito pouco mas a gente vê o filho do Victor Belfort que o pessoal tá falando muito o Duzão tentando pra caramba o Cairo pô o Cairo foi eleito o melhor kicker da UFC essa semana cara da NFC isso é muito da hora sabe então abrir essas portas é muito legal eu fico muito feliz com isso cara e antes da gente acabar porque já estamos falando aqui há um bom tempo você falou de game winners eu quero que você me fale um chute que pra você é aquele sabe que você vai guardar na memória com carinho mais especial do que o resto cara eu acho que o meu chute contra a LSU foi um jogo que eles estavam ranqueados número 5 da nação era o primeiro jogo da temporada a gente estava jogando em Lambeau Field no estádio do Green Bay Packers e a gente estava ranqueado então eu estava com a minha família toda lá assistindo foi um dos poucos jogos que eles puderam vir então já era um jogo especial pra mim estava me sentindo bem durante a partida inteira e pintou oportunidade a gente estava perdendo de dois pontos pintou oportunidade de fazer esse game winner contra a LSU naquele estádio naquele momento um chute de 47 jatas foi um chute que eu me senti bem na hora que eu bati na bola eu já sabia que pô está no caminho se tiver distância vai entrar e pode correr pro abraço e é um momento que a gente pôde comemorar muito dos jogadores de Wisconsin estar jogando em Green Bay já era especial podendo estar fazendo o Lembolip com os jogadores da faculdade poder subir lá dar um abraço na minha família logo depois é um momento que cara nunca vou esquecer e obviamente ganhar de LSU também quando eles são ranqueados no número 5 contra a Leonard Fornette muito demais caraca contra o Fornette que legal aliás é uma ótima coisa que eu queria tratar também que o pessoal que está começando a acompanhar que de repente ficou a vida inteira vendo futebol e aí vai ver a NFL e aí você fala ó esse é o kicker o objetivo dele é entrar e chutar ali na minha opinião e por favor me corrija se eu estiver errado é uma coisa que é claro que a habilidade treino e repetição pesa muito mas me parece uma coisa muito emocional muito emocional que é você ter a frieza de saber que você está mudando o destino do jogo ali fala um pouco sobre isso por favor com certeza eu acho que quando você pensa na posição de kicker é uma posição que a gente fala não é uma é completamente separada do jogo que está rolando você vai ter 3, 4 oportunidades para você entrar lá e fazer o seu trabalho não é que você é um receiver você está ali na drive inteira e talvez você vai ser chamado uma vez vai ter oportunidade de pegar a bola se você ter o drop você ainda pode seguir você não acabou não quando você é kicker você está ali sentado você passa 20 minutos 30 minutos do jogo se aquecendo sozinho ali na sua zona mas quando você entra ali é o momento você não tem aquecimento não tem a fazer uma rota aqui para sentir não você vai e é o momento de você fazer então você tem que ter essa preparação essa zona na sua cabeça de conseguir dar agora é o tempo para ir agora eu posso relaxar então isso foi o que me ajudou eu acho que por ser brasileiro por não ter sonhado em estar vivendo aquilo por não ter família em todos os estádios e não conhecer ninguém de Ohio eu conseguia chegar no estádio de Ohio State mesmo que era 115 mil pessoas no estádio eu não conhecia ninguém ali então eu não tinha uma pressão a mais de o que eu tenho que provar para eles eu estava ali para ajudar os meus companheiros de time e fazer o meu trabalho e uma das coisas que me ajudava também e que ajuda todos os kickers é você se preparar bem quando você está ali no momento de fazer um game winner de fazer um chute com 100 mil pessoas gritando e você não está você não tem tempo de pensar pô preciso pegar na bola com esse lado do céu isso daí tudo já é parte da sua memória de treinamento então quanto melhor você treinar melhor você vai poder atuar então eu sempre acreditei muito nisso eu pus todo o meu foco na preparação no meu estilo de trabalho para ó eu vou treinar da melhor forma possível para quando chegar o jogo o jogo não é a hora de você mudar alguma coisa você nunca vai fazer uma jogada em um jogo que você não fez um treino então toda a sua base como kicker é o treino para você poder chegar lá no jogo e só eu vou ficar tranquilo e vou deixar o meu muscle memory tomar conta aqui e é o que acontece com todos os people todos os meus game winners foram blackouts você não está pensando pô o cara está vindo dando rush aqui eu tenho que chutar não você faz o seu alinhamento você confia no trabalho que você fez e você pode relaxar então eu acho que sim é muito trabalho mental muitas pessoas conseguem fazer um chute de 40 jogas mas você vai conseguir quando está a pressão ali então eu acho que isso é o que diferencia kickers e o que dá o valor se um kicker faz que nem a gente vê o Gostowski pô teve alguns jogos que ele deu uma pipocada no começo mas você sabe que esse é um kicker que vai fazer os game winners quando eles precisam e do mesmo jeito mesmo que ele errou dois, três chutes naquele jogo ele voltou e fez no jogo seguinte ele se apresentou e fez de novo isso é o que traz o valor do kicker é a mentalidade de ó você não vai fazer todos os seus chutes mas você consegue largar aquele chute que você errou para trás e seguir com a mentalidade de esse vai ser o chute que você vai acertar isso é sensacional e você usou o Gostowski e os Titans não estariam invictos se não fosse esse clutch dele isso é muito interessante cara como esse canal eu queria trazer muito mais de muita coisa mas ele é focado em NFL falamos bastante de Wisconsin mas eu queria te fazer duas perguntas seu ídolo na NFL e para que time você torce porque eu sei que às vezes não tem isso eu acho que o meu ídolo na NFL é o Tom Brady acho que muito por causa da personalidade dele o estilo de trabalho como ele construiu a carreira dele se você conhece eu acho que obviamente você conhece mas ele ter competido na faculdade de Michigan ter saído do high school e não ter sido o prospect número um ter chegado no capítulo lá atrás e tudo isso essas chips on the shoulder que fizeram quem ele é e a mentalidade dele eu acho que por ser um kicker eu sempre foquei muito nesse aspecto de mentalidade como você se prepara o que você faz que é diferente dos outros e ele poder jogar no mais alto nível até hoje em dia e ele sempre foi aquele cara consistente que você sabia que ele podia contar podia contar com ele que ele ia conseguir ganhar um Super Bowl e fazer as coisas que ele fez então eu acho que ele nunca foi o mais talentoso mas a maneira que ele jogou me fez me tornar fã dele mesmo ele sendo de Michigan que ele ter feito essa escolha errada na vida jovem dele e o time que você tem mais uma cara eu sempre pensei assim por saber que eu possivelmente teria uma oportunidade de chegar eu sempre falei eu não conheço eu não sou de algum estado daqui então não torço para nenhum time específico porém como o meu melhor amigo meu irmão está hoje em dia jogando no Eagles e pude ir lá ano passado pude ver o jogo deles dos playoffs infelizmente perderam para o Russell Wilson com aquelas conexões que ele teve com o DK Mac mas você está lá vendo um jogo ver o estádio deles ver a torcida e ver o seu melhor amigo vivendo aquilo eu fiquei comprado não teve como mas obviamente hoje torço para outros times como o Saints que tem um outro grande amigo meu lá no Zach Bon que foi um como o Little Brother que a gente pôde levar ele durante esse processo então eu acabo vendo mais os jogos para ver esses meus amigos para ver essa galera mas não tem um time que eu falo pô se esse time perder acabou meu dia eu estou infeliz não eu assisto mais desse jeito mais leve mesmo cara que da hora e como eu te disse eu torço para a Michigan por algumas questões o próprio Tom Brady que também é o meu maior ídolo o motivo que eu gosto da NFL provavelmente e também por eu gosto muito da mentalidade eu vi o All or Nothing do Michigan e eu gosto muito o estádio a história o legado essas coisas me atraem mas eu realmente não sou fanático o que você acha de um dia a gente assistir o Wisconsin e Michigan juntos cara vamos sim eu acho que vai essa temporada agora está voltando essa semana vem com camiseta só não vem querer ficar na hora do touchdown porque não vai ter muito o Wisconsin esse ano a gente está aí com a oportunidade de ir para os playoffs de novo eu acho que vai ser bom para mim vamos marcar de assistir juntos sim eu acho que vai ser legal fechou velho fechou Rafa de verdade que prazer inacreditável foi essa conversa que aula que sensacional também fiquei arrepiado em alguns momentos e eu só tenho a agradecer muito obrigado cara eu que agradeço e queria te parabenizar pelo trabalho que você tem feito o conteúdo que você está trazendo para a galera você está de parabéns você está fazendo um trabalho muito bacana e está ajudando muita gente então acho que você é a inspiração para muitas pessoas que estão querendo ajudar a galera e mais uma vez obrigado por me dar esse espaço para poder contar um pouquinho da minha história cara eu sinto que tem muita coisa mais para falar espero que a gente possa conversar assim de novo e eu fico muito feliz de ter uma plataforma em que eu possa o pessoal possa ver você falando e mais uma vez eu reforço o convite para a galera ir lá no Touchdown Brasil e ver os vídeos que você está fazendo lá também cara agradeço demais Daninho tamo junto tamo junto demais cara no mais no mais no mais no mais I am sed so dar Legenda Adriana Zanotto